Olá, Cassiano me tem cu pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo, são 8h32 da manhã do dia 11 do 9 de 2023, o vídeo da organização do canal aqui embaixo, como sempre, para quem quiser entender como funciona o canal, bastante gente entrando no canal, sempre ajuda, o canal tem um monte de coisa, é sempre bom dar uma olhada, é aqui embaixo que eu digo na descrição desse vídeo, só clicar ali o link para facilitar, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de sexta-feira passada, misto, levemente negativo para o portfólio, tirando algumas quedas mais fortes, o volume ok para uma sexta-feira, acontecimentos, a gente tem a AERES estudando a captação de acordo com o valor, a informação passada ali pelo valor, não sabemos ainda, não foi feito nenhum pedido de follow-on oficial pela AERES, o Lula dizendo que o Putin não seria preso no Brasil, que é uma vergonha, hoje recuando e dizendo que é problema da justiça, um papelão sem fim, aquele papelão básico ali geopolítico, governo estudando liberar até 14 bi do FGTS, o que teria efeito positivo na economia, possível pressão inflacionária de curto prazo, mas não estrutural, então seria algo que daria auxílio, uma porrada positiva em varejo e por aí vai, mas nada que fosse de fato negativo para uma tendência de inflexão do macro e de continuidade da redução dos juros. No número de investidores na Bolsa batendo recorde, está o mercado ainda em contínuo crescimento aqui no Brasil, ainda um mercado muito incipiente aqui no Brasil, com espaço grande para cada vez mais ter mais CPF participando ali, especialmente em renda variável, a WEG investindo R$70 milhões para ampliar a fábrica de tintas no Brasil, o PIX batendo recorde de transações em um único dia, isso daí é algo que ele vem fazendo consistentemente, mas mostrando que ainda tem muito espaço ali para o PIX continuar evoluindo. O Bradespar, a operação de holding, que basicamente tem vale dentro da carteira, com autuação que pode levar ao pagamento de R$800 milhões à receita, imagino eu que ainda tenha todo um percurso jurídico de recorrer e por aí vai, então não é nada certo, mas é algo para observar. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, a Via, como sempre há algum bom tempo, Muti, a muito antiga Mutilaser, Guararapes, Alpa, Alpargatas, Adotopreve, Açaí, CSE, Cruzeiro do Sul Educacional, Neogrid e Log. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde hoje na live, das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês, só chegar lá e perguntar que estamos ali para tirar dúvida de vocês, tá? Valeu galera, beijão!